Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Como passaram o final de semana? Descansaram bastante, aproveitaram? Espero que estejam todos bem, todos em paz e com muita saúde aí na casa de cada um de vocês, tá bom? Vamos para a nossa aulinha da semana. Hoje nós começamos então com matemática, ok? A tia vai explicar aqui alguns exercícios da página 58 até a 60, ok? Para vocês depois fazerem em casa, tá? A tia achou melhor de explicar que tem um exercício aqui que poderia acontecer de vocês terem dúvida para fazer sozinhos depois. Então, a tia está gravando essa aula hoje, explicando como vocês e vocês irão fazer os demais em casa depois, tá bom? Então, vamos lá para a página 58. Esse exercício aqui, ó, de número 3, tá? Paulo leu dois livros no ano passado. O primeiro tem 351 páginas e o segundo 427. quantas páginas no total Paulo leu no ano passado? Arme a conta e escreva o resultado. Então, esse aqui é um probleminha para vocês pensarem, raciocinar, montar a continha e descobrir o resultado. Quantas páginas o Paulo leu dos livros no ano passado, ok? O exercício 4. Ligue cada quadro ao número correspondente. É esse exercício aqui, tá? Então, nós temos aqui a letra A. Cinco centenas e sete unidades. Quanto que é cinco centenas e sete unidades? Cinco centenas e sete unidades. Quais desses números aqui que são? Então, é só ver qual que é e ligar, ok? Vocês vão fazer a correspondência do que está descrito aqui com as quantidades aqui, ok? O cinco. Utilizando a calculadora, resolva as adições. Depois, escreva os resultados em ordem decrescente. Então, esse exercício aqui, vocês podem usar a calculadora. Como está descrito aqui, utilizando a calculadora. Justamente para ver se vocês já sabem manusear, já sabem usar a calculadora. Então, pode usar a calculadora para resolver essas adições. Então, vocês vão resolver cada uma delas e pôr o resultado aqui na frente. Depois, na linha de baixo, tem uma linha aqui embaixo, ó. Vocês vão colocar esses resultados em ordem decrescente. O que é a ordem decrescente mesmo? Vocês lembram? É a ordem do maior para o menor, ok? Tá? Quem quiser fazer essas contas numa folhinha à parte, uma folha de rascunho só para treinar a adição, a operação, quiser fazer a conta, montar, fazer o resultado, efetuar a conta e depois conferir na calculadora se está certo, pode fazer também. É uma maneira de vocês treinarem para fazer as operações, tá? Então, é uma dica que a tia dá. Para vocês treinarem mais um pouco, pode fazer essas continhas numa folha qualquer, um rascunho, uma última folha do caderninho de vocês. Aí, vocês efetuem, armem, efetuem a continha bonitinho. Aí, somam, por exemplo, a letra A, 673 mais 214. Então, vocês podem montar a continha numa outra folha, porque aqui nem tem espaço na coxila para isso, tá? Vocês montam a continha e somam. 4 mais 3, 7. 7, 7 mais 1, 8. 6 mais 2, 6 mais 2, 8. Ok? Então, dá 887. 4 mais 3, 7. 7 mais 1, 8. 6 mais 2, 6, 7, 8. Ok? 887. Aí, depois que fez tudo, aí pode pegar a calculadora e conferir para ver se bateu o resultado, tá? É uma dica que a tia dá que vocês podem fazer, porque com isso vocês irão treinar, né, para estar fazendo as continhas e cada vez, ó, está mais craque ainda do que vocês já são, tá bom? Fica a dica, então, tá bom? Página agora 59. Esse exercício é o que a tia falou, que poderia surgir alguma dúvida. Por isso, a tia quis explicar esse exercício para vocês e eu vou fazer uma alternativa dele junto com vocês e as demais, ou seja, as outras, vocês farão depois sozinhos, combinado? Então, vamos lá. Está escrito assim, página 59, acompanhem aí. Exercício de número 6, calcule as sombras. Em seguida, procure no quadro abaixo a letra correspondente ao resultado encontrado e escreva no quadro final, mantendo a posição de cada item para formar uma palavra. Veja o exemplo. Então, nós temos aí a alternativa A, B, C, D, E e F. Então, vocês vão fazer primeiro resolver a continha. A continha está armada, está vendo? Vocês vão somar e pôr os resultados de cada um, certo? Aí, depois, o resultado que der, olha aqui o exemplo. Esse aqui é o exemplo. Deu 677. O resultado que der dessas continhas, vocês vão fazer igual o exemplo aqui, procurar onde que está o exemplo, ó, 677. A letra que representa esse resultado é a letra A. Ela já está aqui embaixo, no exemplo, a setinha do exemplo. Aí, vocês vão fazer a letra A. Quanto que dá a letra A? O número que der aqui, a soma total que der aqui, vocês vão procurar aqui, ver qual letra representa e preencher aqui. A letra A representa tal letra, ok? A tia vai fazer a letra A com vocês. Então, a letra A é 232 mais 121 mais 116, certo? Vamos contar juntos. 6 mais 1, 7. Mais 2, 7. 8, 9. 3 mais 2, 5. Mais 1, 6. 2 mais 1, 3. Mais 1, 4. 469. Aqui na tabela, onde que está o número 469? 479, ele representa qual letra? A letra L. Então, vocês vão vir aqui na coluninha. Está vendo a coluninha aqui? Letra A. Que letra que ele representa? A letra L. Então, é só colocar aqui. E assim, vocês farão com as outras alternativas. D, C, D, E e F. Ok? Vamos agora para a página 60. Vira aí, página seguinte. Desafio. Ai, ai, ai. Quem é bom de desafio aí? Quem gosta de desafio de matemática? Vamos ver quem vai acertar, hein? Depois vou mandar para a tia a fotinha do exercício resolvido. Eu quero ver quem foi bom no desafio, hein? Desafio. Exercício número 7. Nos quadros a seguir, as letras A, B e C correspondem a um número. Descubra qual é o número e escreva as adições completas no caderno. Então, nós temos aí, ó. As alternativas. Temos aqui, ó. Unidade, desenho e centena. Aí, nós temos aqui, ó. As parcelas e somando. A letra A, ela está marcado aqui a letra A. Vocês vão ter que descobrir que número que encaixa aqui, aonde está a letra A, para dar esse resultado. Que número que eu encaixo aqui para dar esse resultado. E que número eu encaixo aqui para dar esse resultado aqui. Que número que é que eu coloco aqui, ok? A letra B, a mesma coisa. 540 e aí está a letra B. A gente não sabe que número que é. Mais 100 e não sabemos que número que é. Mais a letra B e o final 30. Que número eu encaixo aqui para chegar nesse resultado. Que número eu coloco aqui que daria certo para somar, para chegar nesse resultado. E que número encaixa aqui certinho para somar as três parcelas e dar esse resultado. E assim com a letra C também. Vou fazer um com vocês. Número 7, a letra A. Então a letra A está assim, centena, dezena e unidade, certo? Então nós temos aqui 2, a letra A e o 0. Depois nós temos aqui a letra A, que é um número que está oculto, escondido. O 3 e o 6. E o resultado aqui? Dá 890 e a letra A. Certo? Primeiro eu vou ter que descobrir que número que é que encaixa aqui. Certo? Que número aqui eu tenho que somar com 3? Olha, aqui eu tenho o número 3. Então eu tenho que pensar. Que número que dá certo eu somar com 3 para obter, para chegar nesse resultado? Como que vocês farão isso? Que número que dá certo se eu somar com esse número que está aqui? Esse número eu não sei qual que é. Que número que é que está aqui oculto? Que se eu somar com o número 3, vai dar esse resultado de número 9. Que número que é? A mesma coisa aqui. Esse mesmo número que está oculto aqui, ele vai dar certo aqui. Ele vai encaixar aqui. Vai ser o mesmo número. Ah, desculpa. Aqui é o mesmo número. E esse mesmo número daqui e daqui, ele encaixa aqui no resultado também. Então que número que é? Quem sabe? Que número que é esse? Ah, então é só pensar aí um pouquinho. Combinado? A mesma coisa a letra B. É só substituir, descobrir qual é o número que está oculto ali para poder encaixar. Aí, descobrir o número que está oculto, é só recolocar aqui, a resposta embaixo da continha. A letra A, que número que é? Hum? Que número que é? É o 6. Já tinham descoberto? A tia fez um só com vocês, hein? Se eu colocar, substituir esse A aqui por 6, 6 mais 3, 9. Bateu. Se eu substituir esse A aqui por 6, 6 mais 2, 8. Bateu. E aqui, se eu colocar o número 6, também bateu. Porque 0 mais 6 é 6. Ou 6 mais 0 é 6. Então, o número é o 6. E vocês vão fazer dessa maneira, descobrir o número que está oculto na alternativa B e C. A descobriu, é só marcar aí embaixo. Resposta, o exercício B. B é igual a que número que é esse? E a letra C. C é igual a que número que é que está oculto ali. Ok? Parece complicado, parece difícil, mas aí é uma questão para vocês mesmo pensar. Por isso que já chama desafio. Bom, então a letra A, a tia já fez com vocês. Então, está valendo a letra B e C. Vamos ver quem vai acertar. É um desafio aí para fazer e mandar foto para a tia. Combinado? E o último exercício, resolva as adições e registre o resultado. Depois, utilizando a calculadora, eu confira o resultado. Então, tem aí a letra A do 8, temos aí 257 mais 173, igual. Então, a primeira coisa, vocês vão armar a continha. Lembrando, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena. Então, vamos lá, 257 mais 173, 7 mais 3, 7, 8, 9, 10. Sobe um, 5 mais um, 6 mais 7, 13. Sobe um, 2 mais um, 3 mais um, 4, 430. E aí, coloca aqui o resultado. Vocês vão fazer isso com todas as alternativas. Depois que fizerem, montar a continha, chegar na soma, no resultado total, aí vocês podem pegar a calculadora e conferir se acertar o resultado. É diferente daquele outro exercício anterior. O anterior, a tia falou que já podia fazer, usar a calculadora. Ou fazer assim, para depois ver se acertou. Agora, esse daqui não é para usar a calculadora. É para fazer a continha, deixar ela montadinha aqui no espaço, para a tia ver, mandar para a tia no WhatsApp. Aí, depois, pega a calculadora para ver se bateu o resultado, se está certinho. Combinado? Então, é isso. O exercício 3, 4 e 5 da página 58, o 6 da página 59 e o 7 e 8 da página 60. Aí, a tia colocou mais duas páginas aqui, daquela apostilinha. Vamos trabalhar. Então, vocês vão procurar lá, páginas 135 e 136. Vocês vão destacar, fazer esse exercício e deixar guardadinho aí na pastinha de vocês. Combinado? Ah, e manda foto também desse aqui para a tia ver. Lembrando que essa apostila, ela é frente e verso. Combinado? Então, terminou, mamãe tira a foto, manda para a tia ver. Ok? Lembrando que de sexta-feira tem alunos ainda que não mandou para a tia, tá? Aproveita, já põe tudo em ordem, não deixa acumular as atividades e manda para a tia ver. Combinadinho? Ok? Então, vamos lá. Terminamos por aqui a nossa aula. A tia aguarda, então, o resultado de vocês. As fotos dos exercícios. Se tiver alguma dúvida, pede para a mamãe chamar a tia no WhatsApp. Tá bom? Até mais. Beijinhos. Fiquem com Deus.